Senador Paim, a iniciativa de V. Exª, com a cobertura do Vice-Presidente da Casa, Senador Jorge Viana, que é membro da mesa e, portanto, com condições políticas e administrativas, especialmente, para colocar um ponto final nessa demanda que, como sempre, tem pautado sua atuação parlamentar aqui, defendendo a maior parte de mulheres que precisam e não se pode absolutamente abrir mão do direito delas de receber o que lhes é devido em relação a salários e direitos trabalhistas. Então, não se discute essa questão. Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu penso que o fato mais relevante do ponto de vista daquilo que tem se falado muito sobre segurança jurídica, sobre impunidade e sobre todo o ordenamento jurídico e democrático institucional brasileiro, está estampado nas manchetes de todos os jornais hoje, e um deles é o nosso jornal Correio Brasiliense, a decisão tomada apertadamente pelo Supremo Tribunal Federal, decidindo a favor da prisão após o julgamento de um réu em segunda instância, não no julgamento definitivo. Ora, a segunda instância significa que ele já teve uma primeira instância de julgamento e condenação e, na segunda, a repetição de uma condenação. Portanto, a manifestação dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão anterior e seria absolutamente incompreensível e inaceitável que o próprio Supremo mudasse o entendimento sobre uma matéria tão relevante quanto essa no momento em que o Brasil vive uma operação Lava Jato e que depositamos todos os brasileiros sobre a República de Curitiba, no comando do juiz Sérgio Moro, as esperanças de um Brasil realmente mais sério, mais honesto, mais responsável e o menos violento sobre todos os aspectos, com menor grau de corrupção. Queria saudar de modo especial os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux e Gilmar Mendes. E, claro, como houve empate no julgamento 5 a 5, coube o voto de Minerva à presidente da Corpo de Ministra, Carmen Lúcia, que está se revelando no seu caráter de independência e autonomia e está muito sintonizada com as aspirações da sociedade. Então, eu penso que essa decisão da Suprema Corte fortalece a convicção da sociedade brasileira na crença do poder das suas instituições soberanas, autônomas e democráticas. E a autonomia ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Federal, que tem agido republicanamente, é o que conforta hoje a sociedade brasileira de termos um país mais sério, mais ordenado juridicamente, melhor posto e com redução da impunidade, porque essa é impossível acabar com ela, e da redução muito fortemente da corrupção. Essa foi a boa notícia. Nós também ontem tivemos uma sessão do Congresso Nacional lamentável. Uma sessão que mostrou, de um lado, a grande organização da oposição, que sabe muito bem agir como oposição, e uma total desorganização da maioria. Isso significa dizer que foi difícil ontem, foi impossível, porque nos exames dos vetos em sessão do Congresso Nacional, os vetos têm preferência e eles simplesmente trancam a pauta das votações demais subsequentes. E depois dos vetos, nós tínhamos que votar, senador Paulo Paim, o PLN 8, que era uma matéria extraordinariamente relevante para 2 milhões de universitários brasileiros que dependem do FIES, que é o financiamento estudantil, em instituições de ensino superior, do sistema do ensino superior. Sejam as instituições comunitárias do meu Estado, que são muito fortes, muito importantes, criadas nas comunidades. O reitor Martinho Kelme, que preside a associação que reúne as instituições, estava hoje muito preocupado. Havia até uma intenção dos reitores de entrar e judicializar, porque a dependência de votar esta matéria, que já aguarda há várias semanas a aprovação pelo Congresso Nacional, por se tratar de um projeto de lei do Congresso Nacional, então estavam na iminência. Demitindo funcionários, não podendo pagar professores, não podendo custear a manutenção dessas instituições de ensino superior. Ora, que país é o nosso que não é capaz de, em hora pronta, aprovar uma matéria dessa relevância? Foi uma matéria tão relevante que a própria oposição entendeu que haveria consenso para votar. Só que o consenso veio tardiamente, porque enquanto os vetos não fossem apreciados pela Câmara, porque estavam todos eles mantidos, não haveria condição de votar. Ficamos no impasse, porque faltaram 20 deputados federais na última apreciação de veto e nós, às três horas da madrugada, saímos, eu saí, saímos com os senadores que estavam lá e os deputados, saímos sem essa deliberação, que era talvez uma das mais relevantes, o PLN 8, que trata do recurso. Qual foi a, eu diria, criativa sugestão do presidente do Senado, Renan Calheiros, que presidia aquela hora a sessão? Diante do impasse surgido e do enfrentamento havido entre oposição e governo e a base do governo inteiramente desorganizada. Eu penso que a crítica que eu faço aqui não é uma crítica destrutiva, é uma crítica para mostrar, abrir os olhos do governo, que do jeito que está não vão muito longe. Uma base daquele tamanho, desorganizada do jeito que está, me lembra muito uma visita do Fernando Henrique Cardoso, quando foi aos Estados Unidos, eu era repórter, e o presidente Bill Clinton disse a ele, o meu problema aqui é que aqui nos Estados Unidos eu tenho uma minoria muito organizada. E aí o Fernando Henrique Cardoso olhou para ele e disse, sim, o meu problema no Brasil é que eu tenho uma maioria muito desorganizada. E hoje nós estamos vendo exatamente repetir-se o mesmo fenômeno. Se o governo Temer não se der conta, não se organizar politicamente, não der uma organização nessa base do governo, vai ser uma complicação. E o pior, estamos diante de matérias extremamente irrelevantes e inadiáveis para o país. Então não é possível aceitar o que vimos ontem, uma perda de tempo de até as três horas da madrugada e nada ter sido decidido naquilo que é mais importante. Essa crítica eu faço com muita convicção, com muita independência e acho que dessa forma eu estou alertando o governo, que já vem errando muito na área da comunicação. erra todo dia, toda semana tem um erro grave do governo. Tem que se entender, tem que se comunicar bem, tem que aprender com quem se soube sempre se comunicar bem e fazer melhor ainda. Só que em matéria de comunicação a nota não é boa, está que nem a nota do Enem que nós tivemos à prova agora. Então eu penso que se o governo não se der conta dessa desorganização da base parlamentar, vai ter que amargar alguns prejuízos. E esses não são os prejuízos para o governo, são os prejuízos para o país, o nosso país que hoje está amargando uma crise sem precedentes. Eu queria também, senador Paim, aproveitando esses dois minutos que me restam, lembrar que apesar de termos, e falei da questão do PLN8, porque o FIES são dois milhões, dois milhões de estudantes universitários que dependem do FIES. Só no Rio Grande do Sul são 50 mil estudantes de vossa excelência, conhece bem a realidade das universidades da UCS, lá da sua Caxias do Sul, da UPF de Passo Fundo, da Uniswi, da Unisc de Santa Cruz do Sul, da URI e tantas outras que agora me ocorrem que são relevantes no trabalho que realizam. Então, a solução encontrada pelo presidente Renan Calheiros foi sugerir ao governo uma medida provisória que está sendo preparada pelo Gabinete Civil para esse crédito suplementar do MEC e aí resolver de vez a questão. Veja só onde chegamos. E é preciso que também tenhamos uma mudança no regimento interno do Congresso Nacional, porque do jeito que está funcionando não é possível avançar em trabalho de produtividade do Supremo, do Congresso Nacional. Por fim, senador Paulo Paim, hoje pela manhã, apesar de ter terminado às três horas da madrugada, eu consegui estar às oito horas da manhã, um pouco antes da Comissão de Agricultura, para ouvir uma palestra do presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Uma das figuras notáveis, um economista notável que aceitou esse desafio. O IBGE é uma instituição respeitadíssima, mas só o seguinte, o Brasil deveria, em 2011, fazer um censo agropecuário que é relevante para definir políticas, para definir política agrícola, política para agricultura familiar, política para agricultura, para cooperativa de produção, para tudo, para financiamento, para custeio, pois o censo agropecuário não foi feito em 2011. Houve uma pedalada no censo agropecuário em 2011. E agora nós precisamos fazer esse censo agropecuário em 2017, de qualquer jeito. E o problema é que o Ministério do Planejamento já disse que não tem dinheiro. E o apelo que fez o doutor Paulo Rabelo de Castro, nós vamos ajudar a Comissão de Agricultura, pegando um pedaço da nossa emenda da Comissão, para oferecer, para ajudar. E vamos também ao governo para demonstrar a preocupação em relação a essa matéria. Estavam lá os senadores Anastasia, Flecha Ribeiro e Moca, que concordaram com a posição, foi sugerida de botar a emenda para o censo agropecuário de 2017, que vai demandar um investimento do Avalando, 1 bilhão e 150 milhões de reais. Dos quais, senador Paulo, e nessa hora de desemprego, 82 mil serão contratados temporariamente para fazer o recenseamento desses 82 mil, 62 mil serão recenseadores no Brasil inteiro. Então já seria uma forma também de dar um emprego, pelo menos temporário, a essa juventude que poderia. Falei com o senador Roberto Muniz, que é o relator da nossa comissão, para acolher também essa demanda e entregarmos, como proposta da comissão, ao orçamento do ano que vem em relação a isso. Logo hoje, que a Conab e também o próprio IBGE anunciam a possibilidade de que a safra 2016-2017 vai acolher 210 milhões de toneladas, dos quais 100 milhões de toneladas de soja. Ou seja, que país é esse com essa produção não é capaz de fazer o censo agropecuário? Não podemos repetir os erros do passado, não podemos pedalar de novo o censo agropecuário em 2017. Muito obrigada, presidente.